Rodrigo, vereador eleito do município de Ipacajus, que será diplomado hoje aqui na Câmara Municipal. Que o senhor falasse um pouco da importância da sua diplomação hoje como vereador do município, a expectativa para os quatro anos de trabalho que virão aí, e essa vitória que o povo de Ipacajus lhe deu aí nas eleições de 2016. Mas é muito... Fico muito feliz, dá um alô aí para os meus amigos da TV Guarani. Eu estou realmente muito feliz, Alexandre. Hoje é um dia muito importante para a minha vida, é um trabalho que eu fiz ao longo desses seis meses, que é uma eleição muito difícil, a gente conseguiu a vitória graças ao povo de Ipacajus e os amigos do Rodrigo. Agradecer literalmente a população de Ipacajus por me dar esse mandato, mandar um abraço para os meus amigos, para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe que estão aqui me prestigiando, com meus irmãos, minha esposa. É um momento mesmo ímpar, a gente fica um pouco emocionado, porque quem trabalha e quem pede tanto, trabalhou a vida toda, vendo e vendo meu pai vereador, depois minha mãe, meu pai prefeito, vice-prefeito, na carreira política, e a gente conseguir a vitória na primeira vez que a gente se candidata, a gente fica muito feliz, Alexandre. Realmente, hoje eu estou realizado como filho de Ipacajus. Nesse momento importante, com o Cielo Doutico do meu lado, vereador eleito no município de Ipacajus, que será diplomado agora, junto com os colegas. Vereador, que você falasse da importância dessa diplomação na sua vida. A luta foi grande, chegou a vitória e agora vai ser diplomado para trabalhar há quatro anos pelo povo de Ipacajus. Fique à vontade. Sem sombra de dúvida, caro repórter. A gente, fomos eleitos pela população Ipacajus, vamos trabalhar arduamente para honrar cada voto, certo? E hoje, nessa diplomação, ela tem duplo sentido para o vereador eleito Cielo Doutico. Hoje, faz dois anos que meu pai faleceu, exatamente hoje, na data dia 14, sendo diplomado, que era um dos sonhos dele, ver a gente como vereador nessa casa. E hoje está aí, se realizando, o sonho do ex-vereador Tico. E a gente está aqui para trabalhar em prol do povo. Então, partindo de primeiro, já está trabalhando já, mas aí o foco vai ser bem maior. Sem sombra de dúvida. Focar muito na educação, que está totalmente esquecida, na saúde, na segurança e honrar cada voto, como eu já falei, da população pacajunense. Nesse momento, também, conversando aqui com o vereador Didão, vereador reeleito do município de Ipacajus, agora com o seu diploma na mão, diplomado nessa data tão importante. Vereador, qual a importância desse segundo mandato, dessa segunda diplomação na sua vida, para a sua vida de administrador do município de Ipacajus, um dos administradores que irá cuidar do poder legislativo por mais quatro anos. Luta, trabalho e dignidade também. Para mim é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Nós agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer a minha família, que sempre tem nos apoiado. Agradecer a todos os meus amigos e amigas, a todo o povo de Ipacajus. É um momento de festejar, se consagra-se no final do ano, concluindo nosso primeiro mandato. Graças a Deus fomos reeleitos, aumentamos mais de 200 votos. Graças a Deus, ao povo de Ipacajus, nós estamos aqui. E, para mim, é só uma alegria, um momento de alegria, de satisfação e de orgulho poder representar, poder fazer parte da história política do município de Ipacajus. Esse município que é tão belo, que é tão bem visto no estado do Ceará, um dos melhores municípios que tem. Basta só ter a alegria de conseguir pegar uma gestão responsável, pegar uma câmara de vereadores responsável, para que possa realmente fazer o trabalho que tem que ser feito. Para mim, estou aqui nessa luta durante esses primeiros quatro anos. Nós estivemos todos os dias lutando, trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade, pelo bem da nossa cidade. E não vai ser diferente nesses próximos quatro anos. Se o povo nos deu a reeleição, se o povo nos deu a honra de continuar nesse trabalho, é porque gostou do nosso posicionamento, parabenizou o nosso posicionamento e realmente aprovou as nossas decisões. E é nessa que nós vamos continuar, nessa linha. Desejo boa sorte ao prefeito eleito, Flanque Chave, ao vice-prefeito Bruno Figueiredo e a todos os vereadores que foram eleitos. Vamos continuar firme e forte trabalhando pelo Pacajus que nós tanto queremos e pelos pacajuenses que realmente precisam e necessitam respirar um novo ar. Plenário 23 de maio, vereador mais bem votado do município de Pacajus, possivelmente presidente da câmara do município e hoje está sendo diplomado com seus 14 colegas. Vereador Júnior Chaves, a família tradicionalmente política do município de Pacajus, uma vitória grande também, o seu irmão como prefeito do município será diplomado hoje, mas para o senhor especificamente. Quatro anos de trabalho, mais quatro anos dados pelo povo. Como é que o senhor se sente na sua diplomação mais uma vez? Muito feliz, muito realmente com a responsabilidade cada vez maior com o povo, certo? E quatro anos que vão vir pela frente, vai ser quatro anos, se Deus quiser, de trabalho, de progresso, de sinceridade, de flexibilidade, de objetivos, em defesa do povo pacajuense e principalmente em defesa da nossa cidade de Pacajus. Que todos sabem que nossa cidade, nosso povo está passando por um momento difícil e esse momento difícil, tanto do povo como da nossa cidade, tem que realmente ser vista pelos políticos pacajuenses, pelas pessoas de mandato, para que realmente possamos dar um posicionamento o mais rápido possível e fazer com que a nossa cidade e o nosso povo possa sair dessa situação, desse atoleiro e possa voltar ao progresso, ao trabalho, ao prestígio administrativo, ao prestígio social e, enfim, ser visto com bons olhos por todas as lideranças, tanto municipais como estaduais e federais.